Pela fé Uma vez Por Jesus Dada aos santos Fé perfeita Que fez Vitoriosos A tantos Não temeram Horrores Nem espantos Os fiéis Que seguiram Ao Senhor Nas tristezas Nas lutas E dor Recorriam A Cristo Jesus Que lhes Dava virtude E valor Pela fé Que os guiava Na luz Os cristãos Foram nos Tribunais Condenados Nas prisões Eles foram Eles foram Sem culpa Lançados E De seus Bens terrestres Despojados Tudo Tudo isso Tudo isso Sofreram Pela fé Pela fé Que os guiava Na luz Na luz Nessa fé É que nós É que nós Crentes Sempre devemos Caminhar Caminhar Bem firmados E assim E assim Venceremos E um dia Um dia No céu Encontraremos Os fiéis Que amaram Ao Senhor Lá no céu Não teremos Mais dor E o pranto Também cessará Pois o nosso Amado Senhor Nossas lágrimas Enxudará Nós Nossas lágrimas Burstado Crescente Amados Sim Tchau Banco Tchau 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 Até a Lá no céu não teremos mais dor E o pranto também cessará Pois o nosso amado Senhor Nossas lágrimas enxugará